No entanto, a pesquisa está longe de ser uma prova definitiva, e especialistas apontam a necessidade de mais estudos para comprovar a ligação entre bebidas doces e câncer. Isso inclui sucos de fruta mesmo aqueles que não têm adição de açúcar. Também entram no rol de bebidas açucaradas os refrigerantes, milkshakes adoçados e energéticos, além de chás e cafés feitos com açúcar. O time de especialistas também analisou bebidas dietéticas que utilizam adoçantes com zero caloria. Neste caso, não foi identificada a ligação com a ocorrência de câncer. Os pesquisadores dizem que o recomendável é beber menos de um copo ou lata por dia de bebida açucarada. O estudo concluiu que beber um adicional de 100 mililitros por dia pode aumentar o risco de desenvolver câncer em 18%. Para cada mil pessoas observadas no estudo, houve 22 casos de câncer em 5 anos. Portanto, se todas tivessem bebido 100 mililitros adicionais de bebida açucarada por dia, isso teria causado mais 4 casos de câncer, elevando o número de 22 para 26 a cada mil pessoas, apontam os pesquisadores. O estudo sugere um link genuíno entre bebidas açucaradas e o desenvolvimento de câncer, mas para provar isso é preciso mais pesquisas, ressalta Graham Wehler, do Câncer Reziar Kuká. Ou seja, o estudo demonstrou que há mais incidência de câncer entre pessoas que bebem mais bebidas doces, 185 mililitros por dia, do que entre as que menos bebem esse tipo de bebida, menos de 30 mililitros por dia. Mas é possível que as pessoas que bebem mais bebidas açucaradas tenham outros hábitos pouco saudáveis que contribuem para a incidência de câncer, como, por exemplo, comer mais sal ou alimentos calóricos. Ou seja, neste caso, pode ser que o açúcar em si não seja o responsável pelo desenvolvimento da doença? O estudo não oferece uma resposta causal definitiva sobre açúcar e câncer, mas agrega a fotografia geral sobre a importância de reduzir o consumo de açúcar, diz Amelia Lake, da Universidade Tesside, no Reino Unido. Mas essa não é a única explicação para a ligação entre açúcar e câncer. Obesidade e ganho de peso causados pelo consumo excessivo de bebidas doces certamente cumprem um papel nessa associação, mas não a explicam por inteiro, diz Mathilde Tovier, uma das autoras da pesquisa. Os autores do estudo também sugerem que alguns químicos presentes nas bebidas, como as que garantem cor atrativa, podem ter parcela da culpa na incidência de câncer. Eu acho difícil a plausibilidade biológica disso, já que não houve diferença significativa entre os grupos observados em relação a peso corporal e incidência de diabetes, que são comumente citados como fatores de risco associados ao câncer, diz a nutricionista Catherine Collins, que integra o NHS, o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. Bebidas açucaradas são conhecidas por estarem associadas ao risco de doenças cardiovasculares, sobrepeso, obesidade e diabetes, diz Mathilde Tovier. Esse estudo apoia a relevância de recomendações nutricionais para reduzir o consumo de bebidas açucaradas, inclusive sucos feitos 100% com frutas, assim como a adoção de tributos maiores com o objetivo de restringir esses produtos, defende. A indústria de bebidas não alcoólicas reconhece que tem um papel a cumprir na redução da obesidade, por isso estamos liderando o caminho para a redução de calorias e açúcar.